No canal Ghosts, você jamais toma Nerf! Agora, o cupom da Ghosts tem 20% de desconto! Link na descrição! Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo, novamente falando sobre Black Desert. Dessa vez, eu vou falar sobre as novas Skills do Espírito Negro, que utilizam o Espírito Negro como energia. Eu falei rapidamente dessas Skills quando a gente estava fazendo uma revisão sobre o Remaster e as modificações que chegaram. E algumas dessas modificações já estão disponíveis no Servidor Global para a gente dar uma testada. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Mayara Ferreira, que voluntariamente me emprestou a conta dela lá no Servidor Global para criar essas outras classes, porque a minha conta já estava lotada e eu não poderia ter gravado essas imagens sem essa conta. Então, muito obrigado! Voltando ao assunto... Basicamente, três das suas Skills Awakening vão receber uma modificação, onde elas vão poder utilizar 10%, 25% e 50% do Espírito Negro para criar alguma modificação na Skill. Essa modificação parece bem padrão para todas as classes e, se eu não me engano, em uma das Skills que eu acho que é de 50%, o que utiliza 50% do Espírito Negro, essa Skill vai receber um CC que ela não tinha antes. Esse CC vai variar de classe para classe, não vai ser o mesmo, né? E, pelo que eu vi, todas as classes pegaram esse CC novo nessa Skill de 50%. A outra Skill, que é a de 25% do Espírito Negro, ela vai dar um bônus de PA de mais 10% e vai fazer com que a distância de ataque aumente. O ataque vai pegar uma distância maior. E na Skill de 10%, você apenas tem um aumento do dano, aparentemente, e da distância também com que o ataque atinge o oponente. Eu não consegui executar todas as Skills que estavam disponíveis, porque as instruções estão em coreano e algumas eu não consegui desvendar como fazer, mas as que eu consegui eu vou deixar rolando aí no fundo do vídeo para vocês darem uma olhada. Vocês vão reparar que os efeitos dessas Skills mudaram um pouco também. Agora, só fazendo um comentário rápido sobre essas mudanças, né, cara? Eu, sinceramente, não sei dizer o quão positivo isso é. Tudo é muito bonito, né, cara? É muito legal você ver um recurso novo chegando, é muito bonito você ver essas coisas acontecendo, mas na prática, eu, sinceramente, ainda não consigo dar uma opinião muito interessante de como vai ser isso no combate. Porque, sinceramente, hoje o combate não está exatamente equilibrado. Eu não sei se essas modificações vieram para tentar dar um equilíbrio a mais, né, porque as classes vão ganhar, por exemplo, um CC que elas não tinham antes. Eu não sei se isso visa melhorar essa situação. O Berserker, por exemplo, na devastação, ele ganha um aumento, né, na área de ataque. Então, talvez fique mais fácil, por exemplo, para acertar o debuff num cara que está longe, que é um problema do Zerker hoje. Então, eu não sei se essa mudança faz parte desse ajuste fino, né, para fazer essas modificações que a gente está esperando com relação ao ajuste das classes. Mas sempre fica aquele pensamento, né, porque hoje, pelo menos aqui no Server SA, a gente ainda tem um grupo de pessoas muito grande que ainda nem chegou no soft cap, e ainda está correndo de pegar aí 250, 250 e poucos de PA, que é meio que o início, né, do jogo para outros servidores que estão avançados. E quando a gente começa a pensar no servidor daqui a um ano, por exemplo, onde a gente vai ter muito mais gente, por exemplo, no 253 de PA, e algumas, várias pessoas já acima disso, no 265, 270, a gente começa a chegar naquele ponto onde o PVP, ele perde um pouco da sua... dessa essência que eles começaram a criar com essas modificações, porque basicamente quem jogar no chão primeiro explode o outro, né, literalmente com duas ou três skills no máximo, e já era. Então, acrescentar novos recursos que aumentam o dano nas skills, em qualquer sentido que seja, pensando bem lá na frente, eu não sei se faz muito sentido, assim, se vai ajudar muito, se vai ajudar ou se vai atrapalhar no final das contas. De qualquer forma, isso está chegando, eu acho que eles vão disponibilizar isso tudo em todas as classes, primeiro lá no servidor global, né, para testes, e só depois que a gente vai ter acesso a isso aqui, eu acho que eles devem mandar para todas as classes de uma vez, eu acho que faria sentido ficar liberando isso classe por classe, eu acho que acabaria causando um desequilíbrio, né, semana após semana, eu acho que não faz muito sentido, eles já passaram por isso, eu acho que vai ser mais interessante lançar para todas as classes de uma vez só, pelo menos eu espero que eles façam isso. Agora, se isso vai ser bom ou ruim, eu acho que só o tempo dirá, vamos esperar e ver como é que isso vai, de fato, afetar as guerras, o combate x1, os campeonatos que estão rolando, enfim, as brigas por esporte, vamos ver. E só para completar essa notícia também, eu queria falar de uma coisa que foi postada no fórum também, que eu achei muito legal de mencionar aqui, é que a Cacau Games, né, que é a distribuidora lá do server NA, está realizando um torneio, vai realizar um torneio, né, oficial deles com premiação de 13 mil dólares, se eu não me engano, eu vou deixar o link da postagem que eles fizeram aqui na descrição, vai ser um torneio de times, né, e parece que a galera que ganhar vai poder ir na Twitch.com 2018 para poder competir pelo grande prêmio lá, né, em tempo real, achei muito foda isso, parece que finalmente eles estão começando a inserir, de fato, né, o Black Desert em algum cenário e esportes real, né, oficial mesmo da empresa, isso é muito interessante, e achei interessante também eles terem feito a escolha de fazer logo de times, né, de trio, porque principalmente agora, né, com o desenrolado desse campeonato que eu estou realizando, o King of Desert, que é um torneio de x1, tá ficando cada vez mais claro que o x1 não é o caminho desse jogo, cara, até o próximo, a próxima liga eu pretendo fazer de times, se não for de duplas vai ser de trio, mas eu não pretendo organizar mais torneios de x1 até que o equilíbrio, né, das classes esteja realmente rolando, assim, porque a gente tem claramente, né, um grupo de classes que está em ascensão, você vê infinitas feiticeiras, infinitas místicas, infinitos ninjas, e você vê classes completamente não aparecendo no campeonato, você quase não vê o Oreo, quase não vê Mago, quase não vê Bruxa, quase não vê uma dezena de classes, é como se existissem apenas quatro classes realmente eficientes no x1, e as outras ficassem apenas no background, ali, isso está muito claro, né, quando eu baixo ali o gráfico de classes que estão participando do campeonato, e isso, obviamente, diz alguma coisa com relação a como os próprios players veem as classes mais eficientes no combate x1. E para um campeonato e para um cenário de esportes, isso não é legal, né, é legal você ter um jogo que tem 15 classes, onde apenas quatro ou cinco delas são realmente eficientes para você fazer um campeonato, isso torna as coisas um pouco entediantes. Então, eu acho que, pelo menos por enquanto, o torneio no formato de times, ele tem a tendência de funcionar melhor, porque aí você tem como fazer com que algumas classes completem os problemas das outras, né, e isso acaba trazendo mais classes, classes diferentes para participar, eu acho que isso vai ser bem interessante, no de duplas isso já vai ser bem interessante, no de trio eu acho que vai ser ainda melhor. Então, acompanhem os links, acho que vai ser muito legal acompanhar, eu vou acompanhar bem de perto esse campeonato, até para ver como eles vão fazer isso, para usar como referência também para os campeonatos que eu estou organizando, né, vai ser legal seguir os padrões que o oficial está seguindo, então, recomendo que vocês assistam para a gente continuar trocando ideias sobre isso, e qualquer novidade que eu tenha, eu vou colocar aqui no canal também. Então, é isso, galera, comentem o que vocês acharam de tudo isso, a gente vai desenrolando pelos comentários, e é isso, quem puder curtir e compartilhar esse nosso canal ajuda demais, como sempre, e essa parada. Aquele abraço, e fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti